Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Amores, me encontro aqui no Moda Center Santa Cruz. Eu vim até aqui, a nossa amiga, parceira, que ela tem uma entrega super, super garantida. O box dela é assim, gente. Todo mundo comprando, está ficando na loja, porque a mercadoria dela é de muita qualidade, viu? Então vamos conferir esse vídeo comigo. Aqui é a Amy Clout, viu, gente? A Amy Clout arrasa, gente. A Ace Santos dela é muito linda, maravilhosa. Então vamos conferir esse vídeo comigo, deixa muita curtida. Me acompanha aqui no YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok. Vamos que vamos. Flávia! Olá, Flávia! Olá, bom dia! Tudo bom? Tudo bem, amiga! Aqui muitas novidades. Isso, em kit casais, com frases cristãs, como você está vendo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Frases específicas para casal, feito essa mozão, isso, feito ele e ela. Lembrando que essas frases podem ser vendidas separadamente. Você pode comprar para o casal, como pode comprar só para presentear a sua esposa, ou só para presentear seu marido, se não quiser o casal. Fica a critério do cliente, a gente atende todos os públicos. Que maravilha! Elas ficam de conta, amiga? Elas ficam. Vem de separar também. No atacado, ela fica 16 PMG, GG 17, masculina PMG 17, GG 19. E a gente também trabalha com a nossa linha Premium, lisa, atendendo a pedidos. Que linda! Ela fica de quanto, essa? Ela fica de R$18,00, malha Premium, 100% algodão penteado, fio 30.1. Toda lisinha assim, que era o que os clientes estavam pedindo, a gente atendeu. O nosso ombro a ombro, se você olhar aqui como é bem feito, a nossa golinha canelada. Olha só, gente, essa aqui é a básica, né? Isso. E vai ter uma variedade, né, amiga? Isso, todo o nosso corte não é baby look, é corte tradicional, ou seja, o tamanho é ótimo. A gente recebe muito elogio do tamanho da gente. Por exemplo, essa aqui é uma pê, ó. Que linda! Tá vendo? Eu amei, amiga. E vai ter variedade de frases, né? Isso. Ó, muita variedade. Ela trabalha também com vestido, né? Isso. Vestido no PMG e GG, a mesma malha, 100% algodão penteado, fio 30.1. Vestido fica a R$ 22,00. Ó, que lindo. E vai ter o infantil. Isso, o infantil. Essa daqui é na malha piquete poliéster, certo? Vai até o 8 anos no valor de R$ 13,00 na tacada. Olha que barato. Muito bom, perfeito. Então, aqui é o lugar de você comprar, revender e lucrar bastante. Gente, a entrega dela é super, super garantida. Amiga, parceira de muitos anos, viu? Então, baixa você agora entrar em contato, né, amiga? Isso, atendemos pelo site. Você pode entrar no Instagram da marca M Club. Tem o link do site. Você pode fazer seu pedido direto no site, a sua escolha. Nós enviamos correio, excursão, a forma que o cliente preferir. Muito bom. Então, vamos mostrar aqui o cartãozinho, né, amiga, professora? Isso. Para o pessoal já correr e fazer o pedido. Não perde tempo, gente. E aqui é o Baratex, direto do fabricante. WhatsApp de venda 819-9558-0611. O Instagram da marca AM Clout 2019. Tem o Face também, AM Clout. Eles ficam aqui no Moda 100 Santa Cruz, Setor Verde. Rua D, Bolsa 13. Venham estocar a loja de vocês, hein, amores. E com certeza que a amiga está pronta e aqui deu o cliente. Isso, à disposição do cliente. Olha que maravilha, hein, Brasil? Então, já deixa muita curtida nesse vídeo. Já comenta, já compartilha. Também, se não me acompanhava aqui no YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok. Já começa a acompanhar, porque vocês são todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.